É hora de voltar. É hora de você voltar. Sim, esta mensagem é especialmente para você. Volte para Deus. Leia comigo agora o texto bíblico de hoje. Portanto, arrependam-se, voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Atos capítulo 3, versículo 19. E também para que tempos de novas forças espirituais venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Atos capítulo 3, versículo 20. Olá, saudações em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou evangelista em Israel. E o meu objetivo é conectar você com a mensagem de sabedoria divina. Por vezes, nós nos afastamos antes do caminho que conduz a Deus. A falta de tempo, o desânimo, o trabalho, os entretenimentos atuais, as chateações com terceiros, os imprevistos, até mesmo o nosso ativismo. Tudo pode se tornar uma desculpa. Daí, quando nos apercebemos, já estamos longe, distante da santa presença do Pai Eterno. Alguns, meus irmãos, se desviaram de Deus e da comunhão com a igreja por motivos razoáveis, pelo menos no ponto de vista deles. Outros se afastaram da fé, cambaleiam por aí devido ao pecado, deixando para trás toda a graça já alcançada, aquela que virá. Jesus Cristo conta uma parábola do filho pródigo, mas depois que o filho se vê sem nada, ele volta e o pai está lá esperando por ele. Eu fico imaginando o velho pai olhando para a estrada e dizendo, onde será que está o meu filho? Será que está se alimentando? Será que tem roupa para vestir? Até que um momento, ao olhar para a estrada, o filho vem e ele corre, abraça o filho e manda preparar um grande banquete. O filho voltou. Entenda, é hora de você voltar, é tempo de você voltar para os braços do Pai. Seja qual for a razão que te afastou de Deus, volte hoje mesmo para ele. É fato que Deus está disposto a te perdoar e a fazer tudo de novo, pois ele é misericordioso. Para receber o perdão é necessário, o arrependimento genuíno. Responda ao convite amoroso de Deus e volte para a casa do Pai. A graça de Deus efetuará uma verdadeira limpeza, uma faxina no teu coração, na tua vida. Para que ficar carregando o peso do pecado e da culpa? Deus está disposto a te libertar disso? Por isso, reconcilie-se com Deus e volte para os seus braços eternos ainda hoje. A recomendação para você é, não deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje. Volte para os braços do eterno Pai Celestial, pois ele já demonstrou o eterno amor por você. Bom, Deus te abençoe. A mensagem que eu tinha para passar era esta. Compartilhe este vídeo com mais alguém, assim como eu compartilhei ele com você. Deus abençoe e até mais.